E aí galera beleza tô de volta mano consegui galera que o evento semanal mano mas estou sem eventos galera se vocês estão sem evento mano coloca nos comentários aí vou restaurar aqui para ver se é algum erro mas não é mano não é galera tô sem eventos não vou coletar isso aqui para ver se vai voltar ao normal mas ultimamente usou botar cheio de bagunça mano em eventos e eu de bugs na hora que ele tá mano que top veio 810 ficha por Jack mano vou colocar ele no nível mais alto que eu consegui ela era mais 810 para Jade eu vou liberar o final dele também mano eu vou ver se eu consigo né então vamos nessa galera eu vou levar aqui fichas para o do que é muito importante fichas galera essa edição do nível 19 aí bicho fichas ficou difícil mano é difícil você conseguir fichas para o personagem específico né o nível 11 galera nível 11 desbloqueado aí para o nosso Jack mano o personagemzinho galera que eu vou falar para você vai ser mais um que eu não vou usar para nada mano você é louco muito ruim galera não não gostei mano é igual o frente depois que nem faram ele meu deus que trágico isso personagem era um dos melhores mano eu comprei até um monte que eu vou comprando logo tudo mano vou deixar ele full no nível que eu consegui deixar aqui não vou mandar ele para o 13 tem como ele ele para o Frank galera o Frank não era um personagem rápido mano não era e tipo assim hoje em dia você não consegue puxar mano mas nem nenhuma nix nível 5 nível 7 mata você fácil fácil mano a única único jeito que tem é você usar um sapato da selva né para conseguir fugir é nem atacar nossa galera vou colocar aqui mano a 13 vamos ver se vai para 14 vou para 14 eu libero o quarto espaço de item dele não dá galera vai faltar fichas mano vamos colocar aqui e melhorar aqui as as armas né galera por que mano eu não curtir muito esse personagem aqui galera vamos ver depois que eu comprar o espaço de quarto item dele mano é muito lento galera muito lento mano eu não vi até hoje mais vantagem nele não vamos ver agora no nível 13 eu vou jogar umas partidas com ele e a gente vai ver né mano eu liberei o final dele eu vou abrir um baú aqui galera vamos ver se eu consigo com mal dele e eu acho que vem né mano é o único que que tem para conseguir então e sim né vamos lá galera vamos lá galera travando aqui o Beleza, galera, veio Três itens, já foram dois E agora o último E aí Como que é, como que é O Ivo do Alpha, galera Que top, mano Vamos ver Como que funciona na prática Né, mano, vamos escolher ele aqui Galera Vamos escolher o nosso Jack E vamos jogar umas partidinhas Com ele, mano Eu vou usar esses itens, galera Vou usar esses itens, mas Eu devia tirar essa atadura Aqui, mano, colocar essa parte da selva Galera Não é mesmo? Tipo assim Eu vou jogar mais com ele, galera Com os sapatos da selva, sandália sagrada Ou molotov Molotov não, fragmentação Eu só adicionaria ali, galera No quarto espaço Um sapato da selva, mano Pra deixar um pouco de ser lento, né Pelo amor de Deus Beleza, galera Tamo aqui já, mano Galera, esqueci, mano Se inscreve Deixa o like Ativa o sino, mano Pra mais vídeos Aqui no canal, beleza? Esse uivo dele aqui, galera Enquanto ele tá no No uivo, mano Nossa Eu acho que a Nix Tá baixando o troféu, galera Pô, galera Importante, hein, mano Baixar troféu E... Que que eu tava falando, mano? Esse uivo dele aqui, galera Meu Deus Nunca vi um bagulho tão longo, mano Demora muito, velho Demora muito A gente tá pegando aqui a galerinha Tudo nível 5, mano Todos os níveis 5 Eita, olha a Lui ali, galera Olha aqui Olha que foto que fez agora o... O sapato da selva, mano Já tinha um regaço aqui O sapato da selva, né? Olha só, galera Muito lento, bicho Muito, muito mesmo Tipo assim O... O sapato da selva Vai deixar ele um pouquinho Mais rápido, né? Dependendo do nível também Eu acho que tá no nível 8, mano Eita, bicho Que dando aqui, galera Sem poder fazer nada, mano Olha só Esse uivo dele, galera Como eu falei ali Anteriormente aqui, mano Você usa o uivo, mano Passa um tempo Vamos parar de você poder fazer nada Ah, esse personagem aqui, galera Eu tenho que dar uma melhorada nele, mano Olha só Meu Deus do céu Vou morrer pro Lua Nível 5 Nível 4 Cara, não é possível isso Exoba, mano É inacreditável Eu vou morrer aqui, hein, galera Vixe Eita Consegui uma kill, mano Consegui uma kill Eita, eita, eita Batei um ratinho O nível 5 morreu, galera O nível 5 morreu Ah, safado Vem de novo Cheguei a matar 7 ainda Mais um 8 Chegando no final já aqui, galera Vamos A Shelly aqui Olha a Shelly, mano Olha a Shelly Já dançou também, né Beleza, beleza Consegui aqui de boa Hum, de boa não foi, né, mano Quase que eu morri ali nos Lua Um monte de ratinho Venor, gente Enche o saco Eu não gosto de chegar no final da partida Tem um Lua no final da partida Uma Lise Tem uma raiva, galera De Lise no final da partida Ela começa a marcar o território dela, mano Sai colocando aqueles olhinhos pra todo lado Vamos pra mais, galera Mais uma, mano Eu tô querendo Vou Já foi equipado já, mano Ah, não Vai que vai ser multi aqui, galera Vou equipar esse emote, mano Ó, top Eu gastei 12 pilas nesse emote aí, ó Então vamos usar, né, mano Essas skins aqui, galera Essas skins aqui, mano Eu nem cogito usar elas Isso aí tá doido Muito feio Beleza, mano Vamos plantar nossas armas Estamos aqui E o Jack também tá querendo, galera Que vocês deixem o like aí Pra fortalecer o canal E pra estar, mano E pra estar, mano Dando sorte pra vocês conseguirem um personagem novo também, mano Tem que deixar um like aí pra conseguir personagem novo no zoológico, mano Eita, vou conseguir arma lendária de novo, bicho Duas vezes em seguida Isso é muito legal, galera Muito top, mano Galera, na moral, se eu cair com um jack desse aqui Depois de estar no grande mestre 1, mano Não dá nem pro cheiro Não dá nem pro cheiro, bicho Lento desse jeito aqui, mano Sem... Olha só Eu não consigo me mover, galera Nossa, mano Essa ativa aqui, bicho Eles vão ter que mudar esse personagem aqui, galera Não é possível, cara Que vão deixar ele assim, não Eu não creio, mano Não é possível Olha, ficou até um pouquinho rápido, mas Aí, acabou Vai mudar o quê? Vou usar Eita, bicho Eita, galera Quase, bicho Nossa Eu fui usar a ativa de novo aqui, mano Dancei aqui com... O leãozão, o duque, mano Tarde da noite já aqui, galera Eu tô gravando esse vídeo pra vocês, mano Bem tarde já esse vídeo Então, mano Merece muito like Merece que vocês se inscrevam E ative o sino, mano Também Beleza Tá dando o sino já, galera Olha só É, fica... Tô vendo a diferença, mano Ele com o instinto Sem instinto Ah, sei lá, mano Eu acho que eles estão O último personagem Que eles criaram Top, mano Que eu dou nota 10 É o Paolo, galera O Paolo, mano É um personagem chato, cara Muito top Então, de parabéns Pela criação Do Paolo Mas, mano O Jack Quem mais é o outro? Quem é o outro, mano? O Jack É só o Jack Que, assim A Iris é top, mano É uma das melhores Chata pra caramba É isso O Paolo Muito top Também Quem foi criado Mais recente Aí O Jack, né? É o Jack E agora tem o... O Rav O Rav parece ser um personagem Melhor, galera Melhor do que o... O Jack Porque, assim O Rav Ele tem uma espingarda, mano E o alcance É bem... Considerável, mano Mas eu não gostei Não curti O estilo da lança Da... Do Rav Eu acho que é a lança, mano Ele atira igual a Betis, mano Beleza Beleza Já foi, galera Ele atira igual a Betis, mano E eu não curto muito É da hora, é Você tá lá de fora E consegue atingir Quem tá lá dentro da cabana Dentro do museu, entendeu? É da hora, sim Mas, assim Sei lá, mano Eu não me dou muito bem Não é que eu não gostei Eu não me dou muito bem, entendeu? Não é... A frase certa Não é que eu não tenha gostado É que eu... Não sou muito bom, mano E eu vi aí, galera Tem uma promoção Ainda em alguns Jogadores aí, mano Pô R$29,00 Parece E vem um baú black, bicho Isso mesmo Pra mim tá 200 pila aqui, bicho Os caras não tem dó de mim, não, mano E aí E aí E aí E aí Tchau.